Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar as diferenças do iPhone 14 para o iPhone 15. Será que esteticamente eles mudaram? Ou continuam praticamente iguais? Mas antes de mostrar esteticamente, vou falar um pouquinho das diferenças de configuração do iPhone 14 para o iPhone 15. Em termos de processador, o iPhone 15 já vem com o A16 Bionic, que é 40% mais poderoso do que o processador que tínhamos no iPhone 12. Sim, eu estou falando do iPhone 12 e não o 13, porque no evento da Apple ela comparou com o iPhone 12. Não sei exatamente porquê, provavelmente para mostrar uma maior diferença de um para o outro. Mas voltando, então o iPhone 15 tem o processador A16 Bionic. Já o iPhone 14 possui processador A15 Bionic. No iPhone 15 tivemos uma novidade bem interessante, já que a lente principal agora não possui só 12 megapixels, mas sim 48. Como essa capinha é muito fácil de sujar, inclusive eu reclamei disso num vídeo, vou tirar o iPhone 14 da capinha. Aqui nós temos então na lente principal 12 megapixels. Mas lembrando, ele tira ótimas fotos também. E falando nisso, em breve vai sair aqui um comparativo completo das fotos do iPhone 15 versus iPhone 14. Aproveitando que eu tirei a capinha do iPhone 14, vamos tirar aqui do iPhone 15 também. Olha só, essa capinha aqui é sensacional. O vídeo já saiu ou vai sair em breve no canal. Aí se já tiver saído eu vou deixar aqui no card. Vamos tirar a capinha aqui. Sério, eu gostei muito dessa capinha. Olha só, sensacional. Tem MagSafe e tudo. Da marca Gorilla Shield. Vou deixar o link dela na descrição para você comprar se assim você quiser. Pronto, agora os dois iPhones estão peladinhos. Voltando às diferenças, o iPhone 15 agora tem a ilha dinâmica. Que eu particularmente prefiro muito mais do que o notch. Falando em notch, o iPhone 14 tem ele, o notch. Sério, olha a diferença. Eu acho aqui muito mais moderno e legal do que aqui. E além de ficar esteticamente mais bonito do que o notch, a ilha dinâmica, diferente aqui do notch, ela tem vários efeitos. Então você consegue receber avisos, notificações, ver a porcentagem de carregamento de um upload de arquivo, por exemplo, no Instagram. É realmente como o nome já diz, uma ilha dinâmica. Ela muda de tamanho e dá várias notificações tudo ali. Eu gosto bastante. Outro ponto que muita gente reclamava é que os iPhones tinham a porta Lightning. Aqui no iPhone 14 temos ela. Só que no iPhone 15 chegou, finalmente, a porta USB-C. Praticamente tudo hoje usa a porta USB-C. Então agora os iPhones virem com ela, facilita muito mais. Porque o cabo pode ser o mesmo para tudo. Isso se Apple deixar. Já saíram rumores de que se você não usa o cabo original, acaba que esquenta o iPhone. Eu não testei ainda, então não posso falar aqui se isso é verdade ou não. Mas eu testo em breve. Outra mudança que tivemos é que agora a parte de trás do iPhone, ela não é mais brilhosa como tínhamos no iPhone 14, no 13, no 12. Olha só, aqui o vidro, ele é brilhoso. Já no iPhone 15, o vidro é fosco. Talvez e muito provavelmente no vídeo você não consiga ver quão bonito é esse vidro fosco. Mas sim, ele é muito bonito. E a Apple inclusive informa que mudou a tecnologia que faz a pintura dessa traseira. Agora ele é mais resistente, já que é colorido por infusão. Então além de ser mais resistente, também é mais durável. E eu acho muito, muito mais bonito do que o vidro brilhoso. E além de mais bonito, ele não marca os dedos. Olha a diferença, aqui brilhoso e aqui fosco. No vídeo é difícil de mostrar, mas ele é muito bonito. Sério, é muito lindo mesmo. Deixa eu fazer assim para tentar mostrar para vocês. Só o logo da Apple que é brilhoso, né? Quando bate a luz dá para ver que o logo, a maçã da Apple é brilhosa. Outra novidade que tivemos no iPhone 15 é a possibilidade de transformar ele em uma espécie de powerbank. Você conecta o cabo USB-C aqui e conecta em outro dispositivo. E ele começa a puxar a carga da bateria do iPhone 15 para o dispositivo. Então ele carrega outros dispositivos. Não sei se a gente vai usar muito, mas é um recurso interessante. A lateral dos dois continua em alumínio. Olha só. Lembrando que aqui é o iPhone vermelho, como já dá para ver. E aqui no vídeo, talvez pareça branco, mas ele é azul. A lateral também é azulada, bem bonito. Agora eu falei de algumas diferenças de configuração e mostrei um pouquinho da estética deles. Vamos de fato ver toda a estética dos dois lado a lado. Vem comigo. Então vamos lá, iPhone 15, iPhone 14. Logo de cara aqui, já dá para perceber. A ilha dinâmica, como eu já tinha mostrado para vocês. E aqui o norte. Essa é uma diferença muito interessante entre os dois, porque eu prefiro muito mais a ilha dinâmica. Ela é muito mais moderna, mais bonita. Deixa um visual bem bacana para o iPhone e faz ele ficar atual. Enquanto esse aqui, na linha 14, o 14 Pro e o 14 Pro Max, eles já vinham com a ilha dinâmica. Então na sua linha parece que o iPhone 14 é de outro ano. Parece antigo. E finalmente esse ano tivemos então a adoção da ilha dinâmica em todos os iPhones. Eu estou analisando aqui e eu acho que a moldura do iPhone 15 é um pouquinho menor do que do iPhone 14. Parece, pelo menos, que a moldura diminuiu um pouco. Não diminuiu muito, mas diminuiu sim um pouco. Pelo menos é o que me parece aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês lado a lado. Parece que aqui nós temos um pouco menos de moldura. Não ficou uma moldura tão fina como no 15 Pro e 15 Pro Max, mas eu acho que ela diminuiu um pouco sim. Já o peso parece bem similar um com o outro, pelo menos aqui segurando eles, o peso parece muito parecido. Lembrando que o foco desse vídeo é a sensação que eu tenho com os dois, tá? Na ficha técnica talvez e muito provavelmente tenha, né? Existe a diferença de peso sim. A lateral dos dois iPhones mudou. Eu gostei bastante, inclusive você pode comentar aí o que você achou. Aqui você pode perceber que a lateral tem uma leve curva. Ele é mais reto do que curvado. Olha só, a curva é bem pequena, ele é bem retão mesmo. Tem a parte da tela, a parte de trás aqui, tem essa lateral e logo faz uma reta para o lado, né? Já no iPhone 15, ele é bem mais curvado e fica bem mais agradável o uso dele na mão. Claro, se você for usar uma capinha, você não vai sentir tanto essa lateral curvada aqui. Vai perder esse benefício. Mas realmente eu acho que deixa o iPhone um pouco mais bonito. Olha só como é mais arredondado aqui, né? A lateral é mais arredondada. Até a parte da tela também é mais arredondada, né? Então dá para ver uma diferença bem significativa no detalhe aqui da lateral dos dois iPhones. Então aqui, bem mais arredondado, olha só. Bem mais arredondado. Dá para ver principalmente aqui nessa lateral, olha. Bem arredondado. Enquanto aqui, nós temos uma lateral bem reta, né? Alguns vão preferir mais reta, alguns nessa outra pegada aqui do iPhone 15. Comente aí qual que você gosta mais. Eu gosto dos dois, mas esse aqui eu acho mais confortável no dia a dia para usar. Porém, como eu já disse, se usar capinha, você vai diminuir a sensação dessa mudança. Na parte de trás, o iPhone 15 agora é fosco. Só o logo ali, só a maçã da Apple que é brilhosa. O módulo ali bem bonito. O módulo continua bem parecido, né? Deixa eu ver aqui. É, o módulo quase não se vê diferença, apesar de ter mudado ali a câmera principal para 48 megapixels. Ter ficado melhor para fotos noturnas e tudo. Aqui, visualmente, parece que não mudou tanto, né? O módulo está bem parecido. Porém, a diferença do fosco para o brilhoso você percebe na hora. Tanto visualmente, como também aqui na sensação, né? No tátil, você percebe. Até dá um barulhinho diferente, olha. O fosco e o brilhoso. Aqui o brilhoso não faz barulho nenhum. E aqui é fosco. Outra diferença de um para o outro, aqui na traseira, é que esse aqui não marca os dedos. Pelo menos comigo não marcou nenhuma vez. Já o brilhoso marca bastante. Alguns preferem brilhoso, outros preferem fosco. Eu sou do time do fosco. Eu acho muito mais bonito. Falando nisso, os dois permanecem com a lateral fosca. E eu gosto bastante, até porque não marca os dedos também. Em termos de lateral, os botões continuam no mesmo lugar. Tudo muito igual. Não chegou aqui no 15 o botão de ação. Esse só tem no 15 Pro e 15 Pro Max. Mas eu gosto também da chavinha. Então, de lateral, tudo. Aqui até o lugar do chip. Tudo continua muito igual ou igual. Botão de ligar e desligar também. Aqui a parte de baixo mudou. Mudou porque aqui nós temos a entrada tipo C. E aqui nós temos a entrada proprietária da Apple, a Lightning. Então, aí está. Estava até vendo aqui se o alto-falante mudou, alguma coisa assim. Não, continua tudo igual, só muda realmente a porta aqui que é Lightning e aqui que é USB tipo C. Então, visualmente, tirando a porta, o resto está tudo igual. A tela mostrar mais uma vez para vocês. Aqui nós temos o notch e aqui a ilha dinâmica. Apesar de eu não gostar muito da ilha dinâmica, tanto faz o iPhone. Porque você vai usar esse aqui e vai se acostumar rapidamente. Depois de um tempo, você nem percebe mais ali o notch. Porém, além de preferência de gosto, a ilha dinâmica tem algumas funções. Então, isso faz eu gostar ainda mais dela. Então, esteticamente, aí estão as diferenças. Gostei bastante aqui da traseira fosca. Comprei ele na cor azul, gostei bastante. É um azul fraquinho, azul pastel, como dizem. A lateral continua fosca também, em alumínio. Continuo achando os dois iPhones muito bonitos. Porém, agora ganhamos o benefício de termos a porta USB-C no iPhone 15. E é isso. Esteticamente, o iPhone 15 está muito bonito e o iPhone 14 também continua muito bonito. Lembrei de mais uma diferença. Inclusive, peguei a caixa aqui do iPhone 15. Vou mostrar para vocês. Aqui está. É o cabo. O cabo mudou. Olha só. Aqui nós temos o cabo do iPhone 15, que obviamente é USB-C dos dois lados. E o cabo, ele é branco de fio trançado. Olha só. Tem um tecido em volta do cabo. Deixa ele muito mais bonito e também dificulta de enrolar e tudo mais. Então, essa é a diferença também do cabo. Enquanto no iPhone 14 nós temos um cabo tradicional. Aqui ele tem uma espécie de plástico, algo assim. Eu não sei exatamente o material. Mas é um material bem normal de fio. Qualquer cabo é assim, né? De um lado é USB-C e do outro lado é a porta Lighting. Esse é o cabo do iPhone 14. Então, até no detalhe do cabo, eu gosto mais do cabo do iPhone 15. Porém, tem um ponto a se levar em consideração. O cabo do iPhone 15 é menor do que o cabo do iPhone 14. Aqui eu estou unindo os dois cabos. Olha só. E olha o tamanho. Olha a diferença de tamanho. Não é muita, mas tem. Aqui terminou o cabo do iPhone 15. E aqui nós temos o cabo do iPhone 14. Sim, eu sou muito detalhista nos meus vídeos porque eu quero ajudar você a ver todos os detalhes antes de comprar. Daqui a pouco vem um aí me xingar que eu estou comparando o tamanho dos cabos. Mas é que só sendo detalhista assim, eu ajudo você que está na dúvida. Compro ou não compro? Porque talvez, para algumas pessoas, essa diferença de tamanho de cabo vai fazer diferença. Para mim não faz, mas para alguns pode fazer. Então eu tento ser bem detalhista aqui. Mas é isso, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo de comparativo do iPhone 15 com o iPhone 14 focado em estética, né? O que mudou fisicamente nos dois. Tivemos várias mudanças, mas podemos dizer que foram mais sutis. Mas que esse iPhone 15 está muito bonitão, com essa traseira fosca e nessa cor azul. Ah, ele está. Mas o iPhone vermelhão, brilhoso, também é bonito. Um forte abraço e até amanhã. Fui!